Vem comigo, meu povo, deixa eu conversar direto aqui com a minha querida Dani Escher, lá da redação, né, da CBN Campo Grande. Dani, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, Dani, eu sei que você vem falando pra gente aqui agora ao vivo sobre a Operação Ávaro, né, porque foi divulgado, então, um balanço da operação, a gente até falou, né, no primeiro momento ontem, e foi divulgado, então, pela polícia um balanço sobre a operação, né, o que você tem pra gente? Isso mesmo, Rudi. A Polícia Civil divulgou o balanço da operação que cumpriu mandados de busca e apreensão ontem aqui em Campo Grande. As investigações são contra um policial militar aposentado que, segundo a polícia, operava com uma rede criminosa na lavagem de dinheiro obtido de forma ilegal. Empresas de fachada e familiares participavam dessa rede que chegou a movimentar 63 milhões de reais. O homem de 57 anos, identificado pela polícia apenas pelas iniciais, JHN, conforme apontam as investigações, movimentava o dinheiro e a polícia desconfiou, depois do surgimento da notícia, de que ele fazia essa movimentação que não condizia com o salário de R$ 2.800,00 que ele recebia como policial da reserva. As apurações indicaram que o policial praticava empréstimo de dinheiro com altos juros, o que é conhecido como agiotagem. 16 contas bancárias vinculadas ao CPF do investigado foram identificadas. Algumas são contas conjuntas com irmãos do policial. Ele justificava os ganhos ilegais como sendo resultado da compra e venda de imóveis. A rede, composta por nove pessoas e cinco empresas, funcionava por mais de 10 anos em Campo Grande. Foram apreendidos aparelhos de telefonia celular, computadores, notebooks, HDs, pendrives, documentos diversos, além de nove veículos avaliados em quase um milhão de reais e ainda duas armas de fogo. Um sócio da empresa, alvo dessa empresa, foi autuado em flagrante por porte de arma de uso permitido ao ser abordado com uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm em sua cintura. Os investigados podem responder pelo crime de usura, que se comprova, se comprovar da atividade de empréstimo com altos juros e podem pegar de 6 a 18 anos de prisão. E olha, Rude, ontem aqui em Campo Grande, uma pessoa foi sequestrada. Ela seria a mãe de uma mulher que devia para agiotas e, segundo o boletim de ocorrência, agiotas é que teriam sequestrado a mãe dessa pessoa. Então, uma coisa é a operação que a gente já trouxe aí o balanço para vocês e aí surgiu essa notícia do sequestro de uma pessoa porque a filha dela devia para agiotas. Então, quer dizer, as consequências disso podem ser bem graves. Dani, ainda falando de segurança, você trazendo esse balanço para a gente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também cumpre a agenda aí na capital, né? Isso mesmo. Anderson Torres está aqui no nosso estado participando de inaugurações. Agora, pela manhã, está sendo inaugurado o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional do Centro-Oeste, com investimentos de 3 milhões e meio de reais. Além de integrar Mato Grosso do Sul com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, a estrutura será utilizada para o desenvolvimento de atividades de apoio, dando suporte ao policiamento preventivo. À tarde, o ministro continua aqui para inaugurar a Penitenciária Estadual Masculina de regime fechado da Gameleira. A inauguração está marcada para as 3 horas da tarde. E olha, Rude, é o quarto ministro que vem a Mato Grosso do Sul em pouco mais de um mês. No final do mês passado, recebemos a visita do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, no começo de agosto. Esteve no estado o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que participou da inauguração do aeroporto. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira, visitou Corumbá também neste mês. E tem também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, daqui de Mato Grosso do Sul, que participou de algumas dessas agendas também. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço para todo o nosso time aí da capital e da CBN Campo Grande. Obrigada, tchau. Valeu. Obrigada, tchau.